vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamo lá galera vamo lá michael uuuu caralho velho pegue carro não não chora não peguei carro não não tunado cara o que que você colocou em gta você bebeu cachaça caô velho olha isso velho você tá fumando olha a quantidade que tá isso velho a porta abriu aqui fecha aí fechou esse tal de madroga aí tá o dia inteiro me enrolando pra gravar mano ah velho fala sério olha a quantidade de gente que tem nisso aqui só usei a gut fedendo galinha no bolo meu deus ah mano caralho deixaram um poste ali para o trouxa passar em cima ai tu passou né não o cara tinha acabado de quebrar o poste que eu faço o que que teletransporta ai velho pô vocês não vão correr não meu irmão porra mano você tá em que posição o décimo quinto me explodiram é mesmo tem esse bagulho tem esse bagulho ainda de c4 olha lá só to vendo o nego jogando c4 no outro ah mano não da pra ficar jogando corrida assim calma então na próxima eu boto fantasma não fantasma não bota normal sem ser sem conseguir selecionar armas não já é então não grava essa não deixa aqui ó não grava ela vambora vai ter vai ter o ride vai ter o ride vambora não tem o ride não pô não tem não é só porque você vai perder você não quer que grava ela né não não é não pô ahhh tomando o cu no meio da rampa eu caí sozinho tizão vai Michael não corre não que eu to gravando não corre não que eu to gravando vai ficar fio vai ficar caralho você ta com o bafo da porra hein Billy porra parece que comeu um leão velho você comeu um leão caralho parece um comeu uma jaguatirica caralho 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 cara velho caralho ele volta ele volta chefe e no voca Eita, uma droga, chupa uma droga. Ali, ali. Eu não vou conseguir subir. Caralho. Filho do cabruco. Ah, eu caí, mano. Caiu o quê? Eu acho que caí... Ah, não, matou. O cara matou todo mundo. Achei que eu tivesse caído, mano. Apareceram umas explosões aqui doidas. Cara, essa corrida é doida demais, velho. Olha isso. Essa corrida é muito louca, mano. Você conseguiu... Você tá em que posição? Sexta? Eu tô em... Sétimo. Tô em nono aqui, velho. Vai, 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 filho. Vai, vai, pega esse bug aí, pelo amor de Deus. Tem que botar fantasma, velho. Tem, cara. Ou então, pelo menos, normal. Não precisa ser ponta a ponto GTA. Bota ponta a ponto, tá ligado? Ponta a ponto tá até bacana. Agora, GTA, os caras ficam sacando aquela secota maldita. E, mano, dando bala nos outros. Nossa, nossa, nossa. Olha essa rampa aqui, meu irmão. Que coisa linda. Era pra ter feito a volta. Era pra ter feito a volta e o bagulho foi direto. Mas essa coisa tem que ser GTA por causa dessas rampas aqui, velho. Essas rampas aqui não tem como... É, mas se não tiver nitro que nem não tem aqui. Agora eu acabei de pegar um. Sá, mano. Deixa eu ver se ela sobe sem nitro. Se essa aqui subir sem nitro, porque dá. Ah, dá. Deu? Peguei também. Não explode não. Vai ver a rampa que tem aí na... Eu acabei de fazer ela. Acabei de fazer. Eu tô na sua bota. Você tá em... Acho que você tá em sexto. Caralho, eu não peguei não. Acho que você tá em sexto. Eu tô em sétimo aqui, ó. Não, eu tô em nono, cara. Eu não peguei o checkpoint ali. O checkpoint que fode qualquer um. Caralho, esse checkpoint é uma boa de pegar. Eu tá louco. É um que você tem que fazer a rampa. Depois você pega voltando, né? Não, tipo, você tá na... Não, mano, é voltando. É na ponte aqui. Tu pegou? Peguei. Ah, não sei. Eu tô em sétimo. Você tá em que posição? Eu tô em décimo. Então eu já peguei. Chupa uma droga. Como sempre, chupa uma droga. Você é meu bônus. Olha isso, velho. Caralho. Até parei de gravar, velho. Tem um cara parado ali, velho. É, tem um maluco aqui. Nada a ver, velho. Parou de gravar, mas você vai apoiar no meu canal, velho. Ah, vacilou. Olha lá onde tu pega a porra do checkpoint. Eu não quero. Não vem, não. Não chora, não, que o chora é livre. Chora não, que o chora é livre. Olha lá, velho. Os caras estão aqui, filha da puta, velho. Não sobe e fica empatando. Caralho. Porra, faz a corrida, velho. Só porque GTAs ficam aqui, descendo o carro, velho. Porra. Terminei. E o Madruga vai tomar aquele velho LC. Tete-te. O que é isso? Vamos para a câmera do Madruga. Vamos para a câmera do Madruga. Eu quero ver o Madruga. Senhor Madruga, vai lá. Vamos ver o que está acontecendo contigo. Porra, mano. O Michael está morrendo toda hora que não conseguiu nem na câmera dele. Não, eu estou aqui. Não estou morrendo não. Aí, o Madruga, o Madruga é o Madruga. Os caras estavam zoando. Os caras estavam zoando o vacilão. Mano, também você pega uns em torno para fazer bagulho de rampa. O carro é mó baixo. Você é doidão. Olha lá. Explodiram o Michael. Eita, lelê. Vai colocar a corrida GTA, bobão. Muita gente, velho. Muita gente. Então é isso, galera. O Michael não gravou para o canal dele, mas vai acabar indo para o meu. Porque eu recebi o convite de viagem. Eu preciso viajar. Eu preciso fazer conteúdo. E como eu ganhei, ele vai também ser nada melhor do que destruir o Michael em nenhum vídeo. Zueira, galera. Então é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou mais ainda, é o favorito do vídeo. Não é inscrito do canal, gostou do que viu. Simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição. Não esquece de adicioná-las. Para que você não possa perder nenhum conteúdo das minhas pages de GTA, qual faz parte. Queria agradecer mais uma vez a presença do Michael. Falou, Michael. Falou, Dator. Abraço e abraça aí, galera. Então é isso, Dejami. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bunas gostosas e gordas. Vamos esperar o ENC do Michael, que vai ser lindo. 4, 3, 2, 1... E... Fui! Fala assim, Loma.